Na ponta dos pés, esse é um dos mais novos lançamentos da editora da Univale. Na publicação são encontrados fragmentos de outras histórias clássicas da literatura brasileira, de Cecília Meirelles, Sérgio Caparelli, Rosiana Muray e Ziraldo, operando um diálogo com nossa tradição literária, introduzindo essas obras e incentivando a criança, o professor e os pais a lerem também esses autores. O livro é uma edição bilíngue, português e inglês, com tradução de Louise Potter. Para contar mais sobre Na Ponta dos Pés, está uma das autoras do livro, direto da Escola da Educação para o Escolas do Conhecimento, a professora doutora Adair Jaguar Neitzel, professora titular, orientadora de pesquisas no mestrado e doutorado em educação, líder do grupo de pesquisa, cultura, escola e educação criadora. Obrigada, professora Adair, por participar aqui com a gente, tudo bem? Tudo certo. Professora, a senhora está lançando nesse mês de setembro o livro Na Ponta dos Pés. É o seu terceiro livro de literatura infantil. A professora poderia dar uma contextualizada na obra, do que se trata, que é para o público infantil, a gente sabe, mas qual a faixa etária? Perfeito. É uma obra de literatura infantil, cujo público são crianças de um mês a dez anos, e ela tem como enredo um conflito que se passa entre a mãe e a filha, principalmente no que diz respeito aos desejos da mãe, que entram em conflito com os desejos da filha. O que a filha quer para si é diferente do que a mãe quer para ela. Então, a gente tem aqui um conflito bem presente nas histórias, assim, de duas gerações, né? Mas nada que uma boa leitura não resolva. Eu digo isso porque a mãe é uma leitura, e a filha também. E é por meio da leitura que as duas se encontram. Ai, que lindo! Adorei, fiquei curiosa. Eu não tenho nem um mês, nem dez anos, mas posso ler também, né, professora? Você sabe que muitos adultos gostam e leem literatura infantil, porque é uma inverdade que a literatura infantil é só para criança pequena. A literatura infantil, a boa literatura, ela tem os mesmos cuidados, os mesmos aspectos estéticos que uma literatura adulta. E aí, quando você me fala de um mês, né, a partir de um mês, é uma forma também de estimular que os pais leiam desde cedo para os seus filhos e coloquem as palavras para dentro daquele cérebro novinho, HDzinho zerado? Exatamente, porque a gente sabe, todos os estudos sobre o desenvolvimento da criança mostram, né, que a criança, neste período de um mês, há quatro anos, principalmente, é um período que o cérebro tem muita plasticidade e ela aprende com muita facilidade e, com certeza, escutando a mãe, lendo histórias, ela vai desenvolver a área da linguagem com muito mais facilidade. Bacana. A professora trabalha no PPGE da Univale e tem vários artigos científicos e livros publicados. O que a motivou a deslizar aí, né, para o campo da literatura e, principalmente, para a produção de obras literárias infantis? Há uma relação dessa produção literária, mesmo infantil, com a produção científica? Conta para a gente. Então, eu sou doutora em literatura, né, a minha vida acadêmica, ela se constituiu como professora de literatura. Eu acumulei, nesses anos de docência, muitas leituras do literário, além de fazer muitas pesquisas cuja temática é a literatura. Eu pesquiso sobre a literatura. Então, para completar esse meu perfil de docente e de pesquisadora, faltava eu me dedicar à escrita do literário, né, para que a teoria e a prática caminhassem juntas. Então, a minha primeira intervenção literária aconteceu com o livro 309 Dias em Paris. Foi o primeiro livro não científico que eu produzi. Nesse livro, também, pela editora da Univale, eu narrei as minhas peripécias lá na Cidade Luz. Olha que delícia! Mas era para adultos, né? E depois, eu me animei com este livro e resolvi aplicar aquilo que eu vinha desenvolvendo de pesquisas sobre literatura, né, no campo da literatura infantil. E aí nasceram os três livros que você citou no início, Drusca, Olhos de Dragão e agora Na Ponta dos Pés. E Na Ponta dos Pés é uma obra bilíngue, como eu falei lá no começo do programa, né, professora? Qual que é a necessidade de a criança em fase de aprendizagem da língua escrita e estar em contato também com uma língua estrangeira? Professora Daíra, é importante isso? Então, eu quero levantar, assim, dois pontos diante dessa pergunta. O primeiro deles, né, eu penso que... Como que a gente aprende uma língua estrangeira? Mais rápido e com mais eficiência. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente pensar. A resposta é a gente precisa estar inserida num contexto de aprendizagem, certo? A gente não pode se limitar na aprendizagem de uma língua estrangeira a estudar a língua apenas 50 minutos, duas vezes por semana, indo à aula no Nelly ou em outro instituto, né? A gente precisa mergulhar na língua. Como? Lendo literatura, assistindo filmes, escutando música, etc. Então, a questão do contexto. O segundo ponto que eu quero discutir é... E a gente já começou a falar na pergunta anterior sobre o desenvolvimento da criança, né? Os primeiros anos de vida são ideais para que esse cérebro dela seja estimulado, para que a plasticidade do cérebro seja ampliada. Nós temos alguns estudos, e aí eu vou citar dois, que foram desenvolvidos no King's College em Londres e na Brown University em Rhode Island, nos Estados Unidos. É um estudo com 108 crianças na idade entre 1 a 6 anos. E esse estudo, ele confirmou aquilo que a gente já vinha dizendo, né? Que o cérebro, ele é mais plástico nos primeiros anos de vida e que antes dos 4 anos a criança vai aprender com muito mais facilidade uma língua estrangeira. Depois disso, ela aprende, evidentemente, mas é mais complexo essa proficiência. Que bacana! Fica a dica aí para os pais que estão nos ouvindo, né, professora Adair? Se tem um filho menor de 4 anos, já aproveita para começar a inserir aí, porque hoje em dia é muito importante a gente saber falar pelo menos duas línguas, né? E aí, quanto menor, mais fácil de aprender. Professora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, não sei se ainda temos mais tempo, mas nós falamos que esse livro traz fragmentos de obras de outros autores. A ideia é estimular e ampliar esse leque de leitura entre pais e crianças, porque a gente falou ali de autores também que vão para o universo infantil, mas também para o universo adulto. Você acredita que está faltando pais lerem mais para os filhos? Então, as nossas pesquisas mostram que os pais leem nos primeiros anos para as crianças. O problema é que quando a criança aprende a ler, os pais normalmente abandonam essa leitura compartilhada com a criança, porque a criança já sabe ler, então ele entende que não precisa mais ele estar do lado. E a partir do sexto ano, há uma cisão maior ainda na família. Nós temos um escritor francês, que é o Penac, que discute muito essa importância da família estar junto na leitura, não só nos primeiros anos, quando a criança ainda não sabe ler, mas nos anos seguintes. Então, Na Ponta dos Pés é um livro que faz um diálogo com a nossa tradição literária, com obras do Ziraldo, do Sérgio Caparelli, da Cecília Meirelles, porque a ideia é que o pai se sinta também motivado a procurar essas obras que nós citamos. Então, Na Ponta dos Pés, dialogam muito com esses autores, para que a família se sinta motivada, sim, a ler mais. Professora Adair de Aguiar Neysel, adorei o nosso bate-papo, poderia ficar horas, pena se o nosso tempo é curto, de verdade, muito legal mesmo. Eu falo que as pautas da Escola de Educação, elas servem para todos nós, porque sempre são assuntos tão ricos e que acrescentam tanto na nossa vida. Eu só queria, antes de terminar, que você me dissesse onde a gente acha Na Ponta dos Pés para comprar, para a gente, para os nossos filhos? Então, Na Ponta dos Pés está publicado pela editora Univale, e está disponível no bloco. Hoje de manhã, eu entrei e você não sabia o bloco, mas o bloco é o bloco B, porque a editora da Univale tem uma sala ali, bem pertinho da biblioteca, né? Na frente quase da biblioteca. E pode ser comprado pela internet, a Amazon vende, a Botica do Livro vende. Então, digitando lá na Ponta dos Pés, a Daíra de Aguiar Neysel, você vai ter opções de compra pela internet também. Adorei, professora. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.